Boa noite, irmãos. Vamos ao estudo do evangelho de hoje, no capítulo 16, item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Nessa passagem, vemos mais uma vez Jesus agindo de acordo com os princípios que ele ensinava. Ele chegou na cidade de Jericó e foi recebido com muita alegria. E na Roma Antiga, tinham os publicanos. Os publicanos eram chamados assim os encarregados da cobrança de impostos. E eles ganhavam muito dinheiro em cima disso e as autoridades fechavam os olhos para esse enriquecimento. E era tão cobrado que se tornou uma questão religiosa também. E isso fazia com que o povo tinha muita aversão aos publicanos. E por isso foi o espanto das pessoas e da atitude de Jesus, que escolheu se hospedar na casa de um publicano. Mas Jesus, ele ensinava e ele exemplificava. E ele não tinha, ele não se abateu por esses preconceitos do mundo. Quando ele entra em Jericó, ele escolhe se hospedar na casa desse homem, Zaqueu, que era mal visto pelo seu trabalho. E Jesus, ele é recebido muito bem na casa de Zaqueu. E ele demonstra que está preparado para essa mudança na vida dele. E ele está disposto, e ele coloca que está disposto a distribuir aos pobres a metade dos bens que ele tem. E ressarcir os que ele acha que porventura ele tenha prejudicado. Então, ele teve uma atitude corajosa e ele reconheceu a necessidade de transformação na maneira que ele vivia. E o seu esforço em ver Jesus, ele já era uma demonstração dessa atração que ele sentia, pelo que ele ouvia as pessoas falarem de Jesus. E Jesus, ele percebeu o que se passava no íntimo de Zaqueu e escolheu ele para ser seu hospedeiro. Ele diz assim, no evangelho, hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Nessa frase, Jesus demonstra com essa atitude, ele demonstrou que todos os homens são filhos de Deus. Mesmo aqueles que assim não se veem como filhos de Deus, ou que as pessoas não veem como eles são. Ele mostrou também que todo mundo merece respeito. E ninguém pode ser desprezado pelos defeitos que tem. Porque em qualquer momento, a pessoa, ela pode querer mudar. E a gente não deve desprezar aqueles que erram. Até mesmo porque eles se recuperam e progridem no bem, talvez até mais depressa do que aquele que já pensa ser um homem de bem. Que não mata, que não rouba e que permanece estacionário no grau evolutivo que ele está. Causando males, não perdoando e até se omitindo no bem. Então, a salvação, ela entrou na casa de Ezaquiel quando ele demonstrou desapego aos bens materiais. Ele se dispôs a usar eles em benefício de outras pessoas. Ele quis ressarcir a quem ele tinha prejudicado. E por isso mesmo, por ele, ele acabou iniciando a prática da caridade e da justiça e do amor ao próximo. Em desenvolvimento, ele colocou em ação. E ele demonstrou também que não guardava rancor aos que censuravam o que ele fazia e os que desprezavam ele. E aí, nos faz refletir essa passagem sobre quem a gente é e o que a gente está fazendo com os ensinamentos que Jesus trouxe com a boa nova. Se a gente está praticando, como que a gente está trazendo essa boa nova pra nossa vida e pro nosso viver. Pra gente tentar refletir. E assim, agradecemos a oportunidade de estudo de hoje. E vamos com todo esse amor que a espiritualidade amiga está nos emanando. Vamos vibrar muito amor por todo o planeta Terra. Vamos vibrar por todas as pessoas do planeta Terra. Vamos vibrar pelos países que estão em conflito. Vamos vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais, leitos de dor, creches, orfanatos. Vamos vibrar luz e amor pelas pessoas que estão desempregadas. Pelas pessoas que não estão com a solidão. Vamos vibrar luz e amor pra que a espiritualidade leve essa luz pra todas essas pessoas. Pedimos licença também pra vibrar pelo nosso lar. E agradecidos dizemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na Terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Boa noite.